Olha só gente, abertura da festa Itália. Eu particularmente venho há alguns anos aqui, inclusive na abertura. Eu nunca vi tanta gente assim já no primeiro dia, sinônimo de sucesso. E essa sensação não é só minha. Vamos ver, curtir um pouquinho da festa e a opinião das pessoas que a gente conversou nesta quarta-feira, primeiro dia de festa Itália 2023. Miss Prefeita de Blumenau prestigiando a abertura de uma nova festa Itália. É assim que a gente pode chamar? O que a senhora está sentindo? Qual é esse clima que começou hoje? Com certeza é uma festa revigorada que vai dar um olhar diferenciado para essa festa que é tão linda, para manter a cultura e a tradição da Itália aqui na nossa cidade. Então com certeza esse ano a festa vem com outro olhar, com outro brilho e será um grande sucesso. Miss Prefeita, Vale Europeu, Blumenau, germanicamente famosa até pela sua Oktoberfest, mas tem muito italiano aqui e aos redores da nossa cidade, como o Vale mesmo diz. Então vale a pena as pessoas virem conhecer essa cultura também. Com certeza Blumenau é uma cidade acolhedora e acolhe, sem sombra de dúvida, os italianos que vêm morar aqui. O secretário de turismo, o presidente do Parque Vila Germânica, apoiando muito a festa Itália 2023, que tem uma remodelagem para ser contada para todos nós. E a Vila Germânica, a secretaria de turismo é fundamental para um evento como esse. Como que o senhor vê a importância desse apoio? Bom, eu acho que é uma obrigação o nosso apoiar um grande evento que é essa festa Itália. A festa Itália representa uma cultura. Também como a Oktoberfest representa a cultura germânica, a festa Itália, a cultura italiana, que é um número de italianos expressivos, não só em Blumenau, como em toda a região do Vale. Então assim, a gente tem quase que uma obrigação de prestigiar, apoiar, tanto financeiramente como estamos apoiando de outras formas também, para que a gente possa fortalecer essa festa. Ela precisa entrar definitivamente no calendário do turismo de Blumenau, para que a gente tenha esse junho e julho também como uma grande festa. Eu acho que a festa Itália vem se firmando ano a ano, mas esse é um momento decisivo, é um momento de transição para que a gente possa incorporar definitivamente essa festa no calendário de turismo também de Blumenau. A gente vai conversar com a coordenadora do coral aqui, que é um encanto e que participou da abertura dessa festa Itália, que vem com a nova remodelagem. A senhora acredita que isso vai ser um sinônimo de sucesso, como já foi essa reabertura? Eu nunca vi tanta gente no primeiro dia. Com certeza! E essa é a nossa expectativa, de trazer mais gente para a nossa festa, de trazer jovens, que vai ter muitas coisas boas para os jovens também. Esse é um ponto positivo? Demais, demais! E a diversidade na gastronomia, nas bebidas, tudo, né? Está sendo maravilhoso! Podemos dizer que o desafio de ser a maior festa italiana do Brasil deve sim ser alcançado em breve? Com certeza! Hoje nós temos a maior festa de Santa Catarina e em poucos anos vai ser a maior festa do Brasil. É isso aí, gente! Então venham para cá que está, ó! Palavras dela, maravilhosa! A gente vai conversar com o Renato Viana, já foi? Prefeito do Blumenau. E na ocasião, criou a festa Itália. Deu esse apoio inicial, que hoje tem uma remodelagem. E o senhor acredita que toda a história e todas essas novidades podem tornar a festa Itália a maior do Brasil? Não tem dúvida. Eu conheço o espírito, a garra dos integrantes do Círculo Italiano, Carlinhos Vogo, Doris e tanto. E agora há um compromisso de integração não só do Círculo, como de toda a comunidade aqui de Blumenau e do Médio Vale de Itajaí. Prefeito, a festa Itália começou através do poder público e hoje tem recebido esse apoio do poder público, mesmo que por um determinado período tenha sido tocado pelo poder privado, pelas pessoas, pelas entidades. Mas a Prefeitura de Blumenau tem delas esse apoio e o objetivo é tornar a maior festa italiana do Brasil, assim como a Oktoberfest é também. Essa é a característica de Blumenau e a festa Itália, na realidade, tem essa questão da tradição, da cultura dentro do Vale Europeu. E quando a gente definiu como ANVI o Vale Europeu, não é para os alemães, não é para os italianos, é para todos os colonizadores da região da Europa que transformaram esse grande Vale nesse sucesso, nessa qualidade de vida, nessa questão do desenvolvimento econômico e fortalecer a festa Itália, fortalecer uma das culturas e tradições, uma das etnias que colonizou a nossa região. Então, nos sentimos felizes em poder participar, em poder apoiar, em poder viabilizar, junto com o Lira Circo Italiano e os patrocinadores, essa bela festa Itália. Parabéns, Prefeitura. Eu nunca vi tanta gente no primeiro dia, né? Isso já é um bom sinal. Com certeza. Esperamos que agora todos venham, até o dia 2 de julho, a festa Itália está aqui esperando você. Deus abençoe. Bom, gente, a gente está agora com o Marcelo Feller, que vem à festa todo ano, né? Isso, exatamente. Toda hora a gente vem compartilhar com os amigos, amizade, essa festa italiana bonita que é de Blumenau, a festa Itália cada vez mais garantindo o seu espaço da cidade de Blumenau. Num primeiro dia como hoje, já viu tanta gente assim? Olha, eu até me impressionei quando eu cheguei com meus amigos aqui e vi realmente que esse ano parece que surpreendeu, bastante gente mesmo. E o que motiva vocês virem para a festa? Ah, como no começo eu falei, né? É amizade, companheirismo, né? Brindar, brindar, brindar. Saúde! Quero aqui declarar então a festa, a nossa festa Itália. Deus abençoe. Falou, gente. 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 Falou, gente.